Boa tarde, estamos aqui no Shop Y, você não pode perder, viu? Você não pode perder, olha. Essas peças aqui de bebê, uma mais linda que a outra. Mas, rapaz, a partir de 5 reais aqui você sai, olha. Cada peça mais linda que a outra, viu? Menino, você não pode perder, não é isso minha patroa? Quanto é essa peça minha patroa? 15 reais. 15 reais aqui, olha, 15. Essa é a de baixo? 6,8. 6,8, não é isso? Olha para aqui, olha. E é de 5 reais? Essa daí, qualquer um aí. 5 reais. Olha, gente, 5 reais aqui, olha. Em cima também, olha. Show de bola. O seu nome? Edvaldo. Edvaldo Kid, gente, olha. Olha que é esse aqui, empresário aqui, olha. E do Shop Y, que está arrebentando, viu? O melhor preço. É a saída. Olha a saída, né, meu patrão? Essa aí, matéria da R$26,00. R$26,00. R$26,00 a saída com preta. Essa é de 30. Olha para aí, Edvaldo. 5 peças. 5 peças. Aí é 5 reais. Qualquer um aqui, olha. 5 reais, olha. Seu bebê vai ficar lindo, bonito. Preço bom e barato só aqui no Shop Y, viu? É aqui em Toritama. Esse preço aqui, olha. É de lançamento. Olha para aqui, olha. Oi, Edvaldo. Tem mais aqui em outro lugar aqui. Edvaldo Kid. Tem mais aqui fora aqui? Tem loja em outro lugar? Não, só aqui. Só aqui no Shop Y? Só. Só passar aqui a pena daqui só. Olha, gente. Para achar é logo no começo aqui no Shop Y, não é isso, Edvaldo? É isso. Logo nas calçadas. Logo nas calçadas você não vai perder, hein? Preço bom e barato é aqui, não é isso, Edvaldo? E é, pois. Olha, gente. Está vendo? Vou mostrar de novo essa aqui, Edvaldo. Essa é 26. Olha, gente. Vem, vem e bora. Aqui é um moletom. Esse moletom. Ah, mostrei aqui, olha. Está vendo? Moletom de 15 do PPAUG. Olha, gente. Aqui é 18 do PPAUG. Está vendo? Esse casaco é de 13 do PPAUG. Olha, gente. Preço bom e barato é isso, Edvaldo? É, pois. Preço bom e barato é aqui. Vem. É o que eu estou aitoritão, mas, viu? É Edvaldo Kidd.